Cada vez mais pessoas sofrem de ansiedade noturna, principalmente nós mulheres. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é ansiedade noturna, quais são os sintomas, por que ela acontece e principalmente como é que você pode combater, de que maneira que você elimina da sua vida a ansiedade noturna. Primeiro vamos entender então o que é ansiedade noturna. O que é ansiedade eu não preciso te explicar. Normalmente a gente acaba sentindo aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela sensação de que você não está conseguindo controlar as coisas à sua volta. A gente costuma dizer que a ansiedade é excesso de futuro. Por que você fica tão desconfortável dentro do seu próprio corpo? Porque o teu pensamento está lá e então, está lá no futuro, nas coisas que você tem para fazer, nas coisas que você ainda não realizou e aí você não consegue estar no aqui e agora, estar no presente e conseguir estar bem e confortável dentro do seu próprio corpo. É como se tudo tivesse desencaixado na sua vida. E a ansiedade noturna? Ela é ainda pior, por que ela te impede de dormir, ela atrapalha o seu sono. E você sabe muito bem que se você não dorme direito, você não se recupera e você começa a ter um monte de problema, tanto físico quanto emocional. Quais são os sintomas da ansiedade noturna? Você até estava com sono assistindo TV, de repente você vai deitar porque já estava cochilando no sofá e aí, puft, o sono foi embora. Olho desse tamanho, ligado em tudo, pensando em várias coisas, parece que a cama está espetando, está desconfortável, não tem posição que dê certo, aí dá vontade de ir no banheiro, aí dá vontade de tomar água e os pensamentos estão gritando de maneira tão barulhenta na sua cabeça que você não consegue dormir. E às vezes dá taquicardia, às vezes você começa a ter sudorese, a sensação de medo, começa a dar até um certo pânico, meu Deus, eu não vou dormir de novo, como é que amanhã eu vou estar inteiro. Aquele desejo desesperado, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. E quanto mais vezes você repete, pior fica. Por que que esse problema assola mais nós mulheres do que os homens? Porque é sabido que na maior parte das famílias, a mulher acaba puxando para si várias tarefas. Ela tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Ela cuida dos filhos, cuida dos animais de estimação, faz as compras da casa, organiza a casa, limpa tudo, resolve todos os problemas do lar. Mas ela também tem um emprego, ela precisa dar conta da empresa dela, dos colaboradores, muitas vezes é líder de equipe. Ela precisa estar inteira para os filhos, ela precisa estar inteira para o maridão, ela precisa estar bem olhando no espelho, bem com a sua autoestima, então preocupada se está com o peso ideal ou não, se o rosto está nos trinques ou se está na hora de retocar o botox, se o cabelo está bom ou se está precisando dar um jeito. Muitas preocupações. E o que acontece quando você vai para a cama? Você não consegue desligar no interruptor. Agora eu vou relaxar, eu me preocupo com os problemas amanhã. Não! Esse monte de prato que a gente vive equilibrando o tempo todo, mais ou menos como aqueles malabaristas que a gente vê no circo, que fica rodando vários pratos ao mesmo tempo. Eu lembro que eu ficava muito impressionada quando era pequena. Nossa, como é que nenhum prato cai? Como é que consegue rodar todos os pratos ao mesmo tempo? Meninas, é exatamente isso que a gente faz o tempo todo. E aí, na hora de dormir, não adianta. A ansiedade noturna pega mesmo. E aí, o que fazer? Porque começa a ficar muito grave o problema. De repente, você começa a ter desespero quando está chegando a hora de dormir. Porque você já sabe que vai se repetir aquela sequência de Quero dormir e não consigo. E agora o tempo está passando. E eu não vou descansar tudo o que eu preciso. Passa a ser desagradável ir para a cama no lugar de ser uma coisa agradável. Ou você apela para remédios para conseguir induzir o sono de alguma maneira. Remédios esses que viciam. Isso gera inúmeros problemas. Não tem jeito. Você precisa resolver de alguma maneira. Não dá para ignorar o problema. Você precisa de uma noite de sono tranquila. Então, eu vou te ensinar algumas estratégias que vão ajudar muito a combater a ansiedade do sono. A primeira é a seguinte. Aproveitando que está aqui, né? Meu joguinho de chá. Um chazinho gostoso. De preferência, algo relaxante. Pode ser um chá de camomila. Pode ser um chá de maracujá. E assim, não é para engolir como quem está cumprindo obrigação. Saboreie o teu chá. Então, prepara o chá e tenha todo aquele ritual do momento de tomar o chá sem pressa. Primeiro toma o teu banho. Dá uma relaxada no banho. E aí toma o teu chá tranquilamente. Porque isso vai começar a te colocar num estado mais relaxado. Vai começar a desligar os pensamentos acelerados da sua mente. E isso vai colaborar com o teu sono. Uma outra coisa importante. Uma segunda estratégia. Respiração. Respirando profundamente. Como é que você vai respirar? Você vai inspirar em quatro tempos. Contando até quatro mentalmente. Então, vamos lá. Segura quatro. Expira em quatro tempos. E segura sem ar quatro. Mais uma vez. Todo mundo comigo. Inspira em quatro. Segura quatro. Solta em quatro. E segura quatro. Mais uma vez. Inspira em quatro. Segura quatro. Solta em quatro. E segura quatro. E aí pode respirar normalmente. Isso já dá até uma certa zonzurinha, dá uma certa tontura. Você oxigenou bastante o cérebro e você desacelerou os pensamentos. Então, tomou aquele banho relaxante, tomou teu chazinho, respira profundamente. E aí tem uma outra estratégia muito poderosa, que é utilizar a gratidão. Não aquela de dizer muito obrigado quando alguém faz alguma coisa por você. O nome disso é educação. Nem aquela de ir na igreja, agradecer a Deus. O nome disso é oração. Eu estou falando de gratidão, de uma metodologia científica, onde você faz uma série de exercícios que vão te permitir, inclusive, desacelerar o seu cérebro. E aí o que você pode fazer? Qual das técnicas de gratidão é interessante utilizar para combater a ansiedade noturna? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter um caderno do teu lado e, uns 15 minutinhos antes de dormir, pode inclusive ser antes do chá e antes do exercício respiratório, você vai anotar numa folhinha todas as coisas que estão te preocupando. O que a gente está fazendo com isso? Está esvaziando a tua mente daquelas coisas que iam ficar gritando dentro de você e está colocando no papel. É como se eu colocar no papel, você descarta por um tempo o que você precisa fazer. Anota ali, já está anotado. Fica ali, no dia seguinte você vai resolver. Então, um pouco antes do chá, um pouco antes da respiração, anota as coisas que estão te preocupando. Você vai anotar numa folha como se você esvaziasse a tua mente e passasse para o papel. Ok. Aí, já tomou teu banho relaxante, já tomou teu chá, já fez o exercício da respiração? Você vai fazer mais um exercício. Você vai pegar o teu caderno, que eu chamo do caderno da gratidão, e agora sim, você vai anotar 10 motivos pelo qual você é grata, 10 coisas boas que tenham acontecido naquele dia. Ai, mas é muita coisa, Marcelo, não acontece 10 coisas boas no dia? Ah, acontece. E quanto mais vezes você fizer o caderno da gratidão, mais o seu olhar vai ficar treinado, mais fácil vai ser anotar os 10 itens pelo qual você é grata. O que a gente está fazendo nesse momento? Está tirando a atenção das preocupações, das dificuldades, dos medos, da ansiedade, e está colocando a atenção no aqui e agora, no estar presente, nas coisas boas, na gratidão. Então, você está mudando a tua energia, você está mudando o foco do teu cérebro, e aí você vai conseguir relaxar. Terminou de escrever teu caderninho da gratidão, guarda o caderninho, apaga a luz, fecha os olhinhos e dorme. Ao fazer essas técnicas, você está mudando o teu estado mental, você está desacelerando a sua mente, e com isso está combatendo a ansiedade noturna. Eu quero fazer mais por você, eu tenho certeza que se você tiver ajuda para trabalhar corretamente essa metodologia da gratidão, não só a ansiedade noturna vai se resolver na sua vida, mas várias outras questões, porque a gratidão aplicada como método da maneira certa, ela ajuda na saúde física, no equilíbrio emocional, nos relacionamentos, na vida financeira, em vários aspectos que de repente não estão bem encaixados aí para você. Eu sei que muita gente diz, ah, isso é besteira, até parece que uma coisa tão simples vai mudar a minha vida. É por isso que eu defendi, na minha tese de doutorado, lá numa banca nos Estados Unidos, provando cientificamente que a gratidão realmente transforma. As pessoas achavam que, ah, é legal, mas não a ponto de mudar completamente a minha vida. E eu resolvi fazer esse estudo e provar cientificamente os resultados da gratidão. É um método. Você precisa entender o código de como funciona essa metodologia. Você precisa entender, é como um cofre de banco, que se você tem um código, você consegue destravar e abrir. E eu vou te ensinar tudo isso. Como? Numa série de vídeos que eu estou chamando do Código da Gratidão, onde eu vou te ensinar vídeos curtos, direto ao ponto, super práticos, com exercícios, onde você vai aprender de que maneira você pode utilizar a gratidão cientificamente para combater as coisas que estão te incomodando hoje e para te levar para os resultados que você deseja na sua vida. Como é que você faz para poder usufruir de tudo isso, dessa série de vídeos online gratuitas? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai apertar no link, vai lá para a página de inscrição, coloca teu melhor e-mail, se inscreve no WhatsApp também. E nos dias marcados, você vai receber os vídeos do Código da Gratidão e vai poder começar a utilizar na sua vida. Sono é coisa séria e a gente não pode descuidar. Não é normal ter ansiedade noturna. É entendido, é esperado por essa vida louca que a gente vive, mas a gente não deve se acostumar com isso. É necessário pegar o boi pelo chifre, pegar o problema e tratar. E eu quero poder te ajudar a ter uma vida leve, tranquila e feliz. Se você já sofreu de ansiedade noturna, escreve aqui para mim para eu saber como é que está a quantidade de pessoas que têm tido esse mal do século para administrar na sua vida. E me fala também se você já garantiu a sua vaga no Código da Gratidão. Te espero lá do outro lado. Até lá!